As imagens da câmera de segurança de uma casa no bairro da Sacramenta mostram duas situações que ilustram o perigo do trânsito no cruzamento da travessa Perebebuí com a Rua Nova. O primeiro acidente entre este caminhão e um carro particular aconteceu na segunda-feira. E ontem à tarde, uma batida seguida de capotamento assustou os moradores. Eles ajudaram a virar o veículo. A motorista Márcia Maria Trindade foi levada ao hospital e passa bem. Quase três horas depois, a perícia ainda não tinha aparecido. O trânsito ficou complicado. E o pai da vítima reclamou da falta de sinalização por aqui. Todo dia tem acidente aqui. Aqui eu acho que já morreu para mais de 100 pessoas nessas filas aqui da Perebebuí. E ninguém tomou providência, né? Eu até vou convocar a vizinhança próxima daqui para a gente fazer um protesto aqui, porque não tem uma sinalização aqui. As reclamações de seu Francisco não foram exceção. Esta empregada doméstica conta que os motoristas não respeitam pedestres e nem outros veículos e que acidentes são comuns. Eu atravessei daqui para ali para não poder vir para cá. É complicado. Aqui é muito complicado. Aqui neste cruzamento, onde tantos acidentes já aconteceram, a única sinalização que nós encontramos foi aquela placa de pare, que dá a preferencial para quem vem da Rua Nova. Mas de acordo com os moradores, a realidade aqui é bastante diferente. Os motoristas que trafegam pela Perebebuí não respeitam essa preferencial. E com isso, os acidentes se tornaram parte da rotina de quem vive por aqui. Dona Hilda conta que pessoas já morreram em acidentes de trânsito no cruzamento da travessa Perebebuí com a Rua Nova. Mas mesmo assim, nenhuma providência foi tomada por parte do Poder Público. Já teve vários acidentes, já teve morte, já fizemos abastecinado e até agora nada.